Vamos agora falar da 20ª edição do Festival Internacional de Teatro de Inverno. Um festival que continua importante, continua ativo e a contribuir sem dúvidas para a valorização, profissionalização do setor criativo de modo geral, mas sobretudo para as artes dramáticas, o teatro, de forma muito especial. Vamos conversar com os nossos convidados que estão a trabalhar para que esta 20ª edição do FIT seja marcante, porque 20 é sem dúvidas um número especial. São os nossos convidados o fundador deste festival, Joaquim Matavelle, e também o integrante da produção, Ramadano Matuso. Bem-vindos, meus senhores. Têm aí os microfones. Vamos conversar sobre o FIT, 20 anos de FIT. Por onde andavas, Ramadano, há 20 anos? Bem, antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. Era isso. Há 20 anos, era antes de eu ter este envolvimento, assim. Quantos anos ainda tinhas? Estava com 8 ou 9 anos. Manuquim, isto é muito bonito. Manuquim, é o Joaquim Matavelle. Isto é muito interessante. Acho que 20 anos depois, parecia tudo uma brincadeira quando isto começou, não é? Já, parecia tudo uma brincadeira. Na verdade, como o Ramadano diz... Boa noite, boa noite. Boa noite. E boa noite aos telespectadores lá em casa. E como o Ramadano diz, 20 anos, estamos a falar de 2004, eu tinha 8 anos, era brincadeira de crianças. Nós já estávamos um pouco mais crescidinhos. Mas também começamos a fazer o festival como brincadeira de crianças. Nós decidimos que, como os grupos amadores não tinham muitas possibilidades, vamos lá criar a nossa festa de teatro. E surgiu daí aquele que foi, logo no princípio, o festival de teatro amador girassol. Pois, pois. Mas com o tempo fomos evoluindo e passou a ser o festival teatro de inverno, que hoje é o festival internacional teatro de inverno, o nosso FIT. Pois, 20 anos a manter o festival, acho que é sim, primeiro, esse argumento importante de voltar a essa ideia inocente, essa ideia honesta, essa ideia espontânea. Assume o João Quimatavel, que foi através da espontaneidade e da procura de um espaço para apresentar o vosso trabalho como um grupo amador. Mas é sem dúvida, este é o meu momento de reflexão. Acho que muito rapidamente despertaram a consciência de que tratava-se de uma plataforma muito importante para o teatro nacional. Olha, na verdade, quando nós começamos, tínhamos um festival que era internacional, que era grande, que era o Festival de Agosto. Exatamente. E nós víamos o nosso lado como o lado da varanda, onde nós, os pequeninos, vamos brincar e vamos, entre nós, ver quem é que tem maior valor para subir até ali ao Festival de Agosto. Era, digamos, a catedral, não é? Sim, era a catedral. Para os grupos. Mas, um, dois anos depois, o Festival de Agosto deixa de existir. Bom, se o Festival de Agosto deixa de existir, isto é, a casa deixou de ter sala, deixou de ter quarto, só ficou a varanda. Então, a varanda ficou a própria casa. O Festival de Girasol ficou o festival principal. Olhado assim com desconfiança, porque feito por miúdos, porque feito por amadores, mas não surgiu mais nada. E tivemos que assumir, como qualquer criança que perde os pais, perde os parentes, torna-se criança adulta, acabamos ficando crianças adultas e acabamos assumindo que temos uma tarefa de levar avante o nosso festival. brincando, brincando, improvisando, improvisando, um apoio aqui, um apoio acolá, um puxando orelhas aqui, um puxando orelhas ali. O Festival foi andando. Quando demos conta, já estávamos a fazer dez edições. O Festival de Agosto só fez cinco. Já estávamos a fazer dez edições. E nem a Covid nos demoveu, não é? Durante a Covid, nos dois anos, paramos um ano, mas no ano seguinte nós fizemos. Até fizemos um festival híbrido. Não era fácil, mas fizemos um festival híbrido. E de repente, pá, são vinte anos. São vinte anos. São vinte anos. São vinte anos. Ramadhan, quando e como é que conheceste o Festival Teatro do Inverno? E em que circunstâncias? Já que tinhas por aí sete ou oito anos nessa altura. Eu entro já um pouco mais tarde, na décima edição, que foi em 2014. Em 2014 foi o ano em que nós participamos pela primeira vez como grupo cultural da escola secundária da Machava Sede. O quê? Então, nós acabávamos de sair do FESCOLAS e depois falam-nos da inscrição que estava a decorrer para o FIT. Então, estou na escola secundária da Machava Sede. É interessante falar dessa escola. A mesma escola. E eu fui professor lá. A sério? É um encontro aqui. É um encontro muito, muito, muito especial. Vou saber. Foi o meu primeiro contato. O nosso, né? Digo, a nível de grupo. E, por sinal, foi o ano em que o festival se mostrava um pouco mais exigente porque tinham lá alguns mentores para os grupos. Eu tive uma experiência que me marcou bastante, que foram as puxões de orelha, né? Que era para dar um toque um pouco mais apurado em termos de técnica de ser estar em palco. Então, aquilo marcou-me bastante. Vocês eram bastante miúdos. Éramos miúdos. Foi o nosso primeiro ano como grupo e éramos volta de quase 30 atores em palco. Uau, que capacidade de direção, né? Dirigir 30 atores. O Nuro Bashir, por acaso, é que nos dirigiu. Eu acho que também foi um desafio para o próprio festival acolher um grupo. De 30 miúdos. De 30 miúdos. De 30 miúdos de verdade. Então, fomos alocados à sala do Franco Moçambicano. Aquilo foi um desafio. Nossa primeira sala foi aquela. Foi o Franco. Foi o Franco. Vocês começaram muito bem. O Zomola, onde é que começou, Manuquim? Estão ligados, estão a verem entrevistos. Sim, sim. O Zomola... É melhor guardarmos aí. Já, já fui da sala. É verdade. Manuquim retoma. Vai retornar depois, Manuquim. Mandei para os bastidores. Não, o Zomola começou na Escola Segundária Francisco Maiang. Aliás, a história do nosso teatro, pós-independência no nosso país, ela está muito ligada às escolas. Pois, pois. Os grupos que nós encontramos, os grupos jovens, estavam todos nas escolas. Pois. Na Manhanga, na Jusina, na Escola Industrial, na Escola Comercial, coisa que já não acontece agora, por isso, em termos de arte, de cultura, de teatro, estamos muito abaixo, porque já não começamos de pequeno. Pois. Mas foi lá. Aliás, o GiraSolo também acaba por nascer disso, né? Nós também nascemos disso. Nós nascemos nos continuadores, que é a organização de crianças, mas quem nos apadrinhou, quem serviu de monitor e de professor para o GiraSolo como teatro são os atores do grupo Zomola. Zomola, foi. E o nosso estágio, para mostrar que nós já estamos um pouco crescidos, era ter a oportunidade de ser chamados para também integrar o elenco do Zomola. Era um sonho ir atuar ao lado do Zomola numa peça de Zomola, né? Era um sonho ir atuar ao lado do Zomola. Pois, pois. Na Catedral Massa, que é a Roma do teatro. Do teatro, do teatro nacional. Essa história é interessante, ouvir o passado recente de Ramadã e ouvir esse passado um pouco mais distante de Joaquim Matavelli, GiraSolo e, consequentemente, do FIT, porque acho que nos dá a conhecer, de certo modo, a longa marcha para chegar às 20 edições de um festival que é o FIT, né? Só para entender esta coisa de o GiraSolo estar a fazer a coisa brincar, a quebrar preconceitos e tal. Nós viemos desta história em que realmente era preciso passos seguros para poder pisar um palco que é do teatro avenido, por exemplo. Mas, quando chegou a nossa vez de sermos os promotores, não tivemos medo de colocar miúdos ali, na fogueira. E o exemplo está aqui. É um grupo de putos, são muitos, são muitos. Vamos lá colocar no franco. Vamos lá experimentar. Vamos lá experimentar. Então, estão ali. Eu acho que isso é muito interessante. E, nisso, pergunto, qual foi o impacto no princípio de tudo isto, do FIT, do GiraSolo, porque acho que esta 20ª edição também é uma oportunidade para pensar o próprio GiraSolo e repensar o percurso do próprio GiraSolo daqui para frente. Qual foi o impacto deste rigor de casas e lugares como o Teatro Avenida, encontrar o Mutambela Gogo, o Festival de Teatro de Agosto, ou a Hoje é Hoje, que também foi uma plataforma muito importante para o teatro nacional. E tudo o que já tinha sido construído através de movimentos importantes para a história cultural deste país, no concreto, no teatro, como o Chovachita Duma, enfim, o rigor dessas companhias. Eu vou dizer uma coisa interessante. Antes, por exemplo, de termos o Festival de GiraSolo, tínhamos o Festival de Teatro Amador da cidade de Maputo. Pois. Por exemplo. E era engraçado que tu fazias o espetáculo, terminavas, ficavam ali a discutir. Se o espetáculo fosse uma merda, para nós em teatro, uma merda de merda, não merda de bom espetáculo, a expressão era, mas vocês ensaiaram um mês, dois meses, três meses, disseram, esta peça está boa para nos trazer isto aqui. Então, a partir daí, começava a questão de teres rigor naquilo que estás a fazer, de teres que procurar gente um pouco experiente para limar as restas. Porque só assim é que poderias ambicionar ser chamado para um evento, só assim é que poderias ambicionar um dia ter uma resposta do Avenida e dizer, está bem, podes vir dar o seu espetáculo aqui. Pois, pois. Não era automático? Não, não era automático porque tenho dinheiro, porque vou pagar, não, não era assim. Era bom, era bom porque realmente dava-nos essa necessidade de aprimorarmos os nossos aspectos. Eles vêm da escola secundária da Machava. Primeiro era poder convencer o público deles na Machava, depois convencer o público da Amatola, depois começar a subir, convencer o da Malhangaleno, do Alto Maé, para poder chegar abaixo da cidade. apresentar isso. Eram etapas que se deviam seguir até chegar. Bom, agora estamos aqui, temos gente que está formada em teatro, mas eu devo dizer, estou a ver ali o espetáculo Os Sete Irmãos. Pois, pois. Estamos a passar aqui a história. Estamos aqui a passar. Sim, a passar a história do festival. E quando falas de grupos como o Tchovacita Duma, como a Casa Velha, que são grupos lendários aqui à parte do Mutomela Gogo, são grupos que produziram depois aqueles que foram os mentores, mentores, senão os professores de nós os outros. Não havia na altura uma escola para o teatro, não havia a ECA. A escola era a Casa Velha, Mutomela Gogo, Tchovacita Duma. E quando começa o festival, Girasol, que passa o festival de inverno, a escola para todos os amadores era o festival de inverno. É que durante o festival tínhamos lições, tínhamos workshops, que continuam até hoje. Dramaturgia, encenação, lucros, papo culturas para conversar. E isto era bom. Ajudou a atravessar aquele momento em que nós não tínhamos academia, mas continuávamos a ter bons atores. E o papo cultura faz muita falta. O papo cultura faz muita falta. É uma plataforma que o Girasol criou dentro do feat, continua a acontecer, embora aconteça apenas em momentos em que estamos no festival. Queríamos nós que esta conversa, à semelhança de um cineclube e de outros, pudesse acontecer pelo menos uma vez por mês, ou pelo menos uma vez por trimestre, e não esperar apenas o festival. Está aqui um espaço, vamos fazer um papo cultura daqui? Tornar mais acessível? Exatamente. Vamos tornar isso mais acessível. Davi cria isso em colaboração com a Girasol, fazemos um papo cultura aqui. Pois. Nós teremos nesta edição, ainda não entramos nesta, mas já vem dizendo que teremos de novo o papo cultura. Mas deixamos isto para depois. Deixamos isto para depois. Ramadano, qual a importância para ti de um festival que tem história, tornar-se uma plataforma cada vez mais aberta e disposta a aceitar novas abordagens e, sobretudo, de fazer do desconhecido uma oportunidade para conhecer uma proposta que pode ser relevante para a cena das artes dramáticas em Moçambique? Bem, eu acho que esta é uma daquelas perguntas que já vem com a resposta. Bem, é mesmo, acaba servindo como uma plataforma da mostra, porque se formos a fazer uma análise no que concerne a número de apresentações que os grupos e companhias têm tido cá, em Moçambique, em particular, porque também teremos grupos vindo de fora, o número é reduzido do que devia ser. Entretanto, o FIT acaba sendo um espaço ou uma plataforma em que os grupos usam para fazer a mostra. daquilo tem sido os seus trabalhos e, mais do que fazer a mostra, é também ver as novas tendências de atuação, porque estamos numa era em que, a cada dia, surgem novas técnicas, novas formas de ser, estar enquanto performance, etc. E este é o espaço em que nós, junto com os vários grupos que vêm de outros cantos do mundo, mostramos aquilo que têm sido as nossas práticas como companhias. E isto é importante, Joaquim Matavel, até que ponto o festival acaba por ser essa janela que abre cada vez mais essa porta para que se tenha uma radiografia de como é que estamos como país, do ponto de vista de consolidação dos grupos, inovação dos grupos e a adequação dessa linguagem que o Moçambique tem na forma de fazer teatro ao contexto global. Fala-me um pouco disto. Se antes o festival, o FIT acontecia só em Maputo, depois foi abrangindo outras províncias e, de um momento para o outro, passou a receber companhias de outros países, criou de forma natural uma espécie de plataformas, uma espécie de contato com outras realidades culturais, com outras realidades do teatro nos seus países. Agora, estar a participar do FIT é estar a participar numa plataforma em que uma companhia, um grupo de teatro está a expor-se perante outros produtores, perante outros organizadores do festival. É um mercado? É um mercado. E, ao mesmo tempo, e deixa que te diga isto, participar no FIT, pelo menos para os países africanos, aqui à nossa volta, é um certificado de competência para poder participar em festivais internacionais na Europa e na América. Por exemplo, perguntam a qualquer grupo, seja angolano, seja sul-africano, que experiência de festivais internacionais vocês têm para poder vir aqui? Então, se apresentam um diploma, um certificado que veio ter no FIT, no Girasol, e recebemos um telefonema, um e-mail, um WhatsApp para confirmar, estamos ali. Esta é a resposta à sua questão, esta é a resposta à sua pergunta. Em relação também à exposição que nós colocamos aos mais novos durante o momento e voltando à experiência do Ramadano, o Ramadano, o menino vem com o Minzo, apresenta o seu espetáculo, cresce ao longo do tempo. O grupo chamava-se Minzo, né? Minzo. E hoje é parte integrante da produção do Girasol, da produção do Girasol e da produção do FIT, para dizer que é uma associação, é uma iniciativa que está aberta a que tenham novas ideias, a que se produzem estas plataformas. Mas, falando em plataformas, estou-me a lembrar, e acho que te lembras da vida, a primeira vez que trouxemos aqui um grupo sul-africano. Pois, lembro-me, lembro-me. Yeah, yeah, lembro-me do grupo. E viemos aqui para o seu programa na TVM, tivemos duas moças sul-africanas, e tu olhaste para aqui e disse, ok, este inglês todo, o que é que vamos fazer no festival? Yeah, yeah. E essa ideia também de sair da zona comum, da zona de conforto, né? E agora temos companhias sul-africanas a acotovelarem-se para vir para Maputo. Exatamente, exatamente. E nós temos um público em Maputo, que, bom, apesar de falarmos mal da nossa educação, nós pescamos um pouco de inglês. Pois. Temos um público em Maputo, ávido de receber... Que compreende estes espetáculos, mas... E acontece o contrário, deixe-me só terminar, acontece... Agora uma coisa, é que os sul-africanos começam a ter necessidade de aprender a língua portuguesa. Uau, uau, uau. Caso que era impensável para a francesa. E isto também me remete a essa ideia de fazer diplomacia cultural, através de projetos mais independentes, como é o FIT. Mas eu acho que a pergunta é muito mais profunda. Essa abordagem sobre a relação entre o festival que acontece aqui em Maputo, Moçambique e a África do Sul, abre uma conversa muito mais profunda. A nossa presença, a nossa localização geográfica aqui na região austral de África. Quem faz nossa vizinhança, nós fazemos vizinhança com países que falam inglês. São seis países falantes de língua inglesa e é um mar imenso. É verdade. É uma ilha. É verdade. E isto sempre nos obrigou, do ponto de vista de cultura, a assimilar outros valores e a beber das outras culturas. E eu acho que há várias formas que dão esse exemplo, sem dúvidas. E através do teatro, pensar a região, que eu acho que é muito importante. É verdade que podemos aqui ir a Angola, enfim, ou a Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Mas pensar a região é extremamente importante. É extremamente importante e é isso que vai unindo cada vez mais os nossos povos. Nós somos moçambicanos, mas somos sul-africanos. Nós somos moçambicanos, mas somos zimbabueanos. Nós somos moçambicanos, mas somos malauianos. Há muitas misturas, não é? Há muitas misturas aqui dentro. Há muitas misturas. Então, a cultura aparece como este elemento que vai ligar os povos. Pois. E o teatro em particular, a dança, por exemplo, a música, através das suas expressões, é um instrumento muito maior em termos de diplomacia do que a própria política. Pois, pois. É um vínculo muito, muito importante. Ramadano, receber este convite, tendo em conta que o FIT foi o lugar onde, através do seu grupo na escola secundária, foi, digamos, com o trampolim, receber este convite para integrar a produção e assumir responsabilidades muito importantes no festival importante que tem 20 anos de história. Isto, queria-lhe algum arrepio? Por acaso, criou... Foi engraçado a forma como acabei me integrando no Girasol. Porque, a princípio, vou ao Girasol como um estudante de artes cênicas da Universidade Pedagógica. Mas, num grupo de quase 10 estudantes, todos desapareceram. Quando me dei por conta, eu estava ali e já estava muito envolvido. Muitas vezes estarei certo, mas sozinho. Acho que é bíblico. E eu lembro que foi mesmo um pouco antes da Covid, quando se estava a trabalhar na produção da peça Os Aparecidos. Os Aparecidos. Entretanto, a Covid vem e para a temporada que nós tínhamos na casa. Foi com a geração. Sobre a sua direção, Dan K. Matavella. Então, o primeiro convite foi este, de tomar parte da produção deste espetáculo. Entretanto, depois dessa experiência, naturalmente e também com a convite, mesmo já de reto, do próprio Joaquim Matavella, o Manuquim, eu me vi dentro do festival. E o festival em si também acabou criando uma ponte que era mesmo para que eu fosse fazer um estágio em produção, que era como uma forma de trazer outras práticas de outras geografias para vir dar uma outra robustez à própria associação, assim como o próprio festival. Sinto-me lisonjeado por este convite e estamos aqui a trabalhar, que é para tornar o FIT na plataforma que nós sonhamos. Pois. Estamos a falar da 20ª edição do FIT, o Festival Internacional Teatro de Inverno, que arranca esta semana com grandes espetáculos. É um festival itemerante, escala de vários espaços da cidade de Maputo, vários grupos estarão aqui presentes para apresentar as suas peças. É por isso que agora voltamos, sem dúvidas, a olhar para essa programação deste ano. Na verdade, também estamos a passar em revistas outras peças. Como é que foi pensada esta programação para celebrar a 20ª edição do FIT? Bom, eu só vou introduzir e depois vou deixar o programador falar. Já começamos a ceder. Exato, a transferir as pastas. A transferir as pastas para que eles façam. Nós pensamos esta edição como uma edição comemorativa, uma edição de festa. E no nosso pensamento, queríamos poder contar, por exemplo, com companhias de teatro de todo o país. Ok. Não foi possível, vamos contar, para o nosso país vamos contar com Maputo, uma cidade, Maputo, província e cidade de Inhamban. Cidade de Inhamban e vila de Inhaçoro para este ano. Mas, ao mesmo tempo, pensamos em fazer um festival que tenha participações em que uma percentagem seria por convite, de companhias, não é? Seria por convite e a outra por candidaturas. A quem é que iríamos convidar? Iriamos convidar companhias, o Grupo Teatro Nacionais, particularmente da cidade de Maputo, que tiveram passagens marcantes aqui ao longo do festival. Ok. Mesmo olhando para os países participantes, também fomos convidando algumas companhias que tiveram passagens importantes. Para darmos esta essência de estarmos a participar todos aqueles que têm uma viagem aqui no festival a participar na mesma festa. E depois temos uma percentagem daqueles que se candidatam pela primeira vez e que vêm. Foi assim como nós pensamos. Além disso, pensamos em ter um festival que não só terá os próprios espetáculos, mas, ao mesmo tempo, vamos ter as conversas, vamos ter as oficinas e vamos incluir aqui o turismo cultural. Pois, pois, é fazer este diálogo de interesses e fazer do festival uma plataforma importante para todo o ecossistema, das artes, cultura, turismo. Ramadão, programação, como oficial de programação este ano, o espírito é este. Trazer de volta ao palco as companhias que mais marcaram, lançar nova semente, mas também, acima de tudo, é projetar o futuro. Nessa dimensão, que tipo de peças e que linguagens, de certo modo, a programação privilegiou? Bem, este ano, nós começamos, ou se calhar um pouco mais cedo em termos de datas da semana. Normalmente, iniciávamos às sextas ou sábados, mas, porque estamos no ano comemorativo e temos volta de 23 espetáculos, São muitos espetáculos. para sete espaços culturais, entretanto. É uma semana inteira repleta de muito teatro. Desde o teatro infantil, que é para também não fugirmos daquilo que vai ser a comemoração do dia 1 de junho. Fora isso, nós sempre privilegiamos esse espaço, que é para as crianças também poderem vir ao teatro e poder ter acesso a essas peças infantis. Claro. Temos também, nós começamos agora dia 29. Quarta-feira é a abertura? Quarta-feira, sim, vai ser a abertura no Centro Cultural Franco-Moçambicano com a peça do Grupo Luarte, Nikkei, no caso. E depois, dia seguinte, que é o dia 30, teremos também o Grupo Meu com a peça A Prostituta do Manicômio. O monólogo. O monólogo, no caso. E teremos também o Grupo Sanganheta, que é um grupo da Matola. Então, depois vamos escalar também o Exab, onde teremos o Grupo Teatralidade, com uma peça infantil, mesmo no sábado, às 14. E às 16 teremos Galateia, que é um grupo português, que vai também trazer uma peça infantil juvenil. e às 18 teremos a peça do Grupo Litanga, que é um grupo, uma companhia, no caso, que vem de Nambane. Então, domingo, voltamos de novo ao Exab, com peças infantis e também o Grupo Uxin, que vai trazer a peça Cabo Delgado, também, em Moçambique. Deixa ela fazer um intervalo. Esse gajo é programador. Sim. Se não, ninguém se gosta. Está dizendo isso de cabeça? Eu não me lembro, mas continua lá. Ele conhece o festival. Conhece o festival. E teremos conhece absolutamente o festival. No domingo, teremos algumas peças a passarem no Exab, teremos também, em paralelo, peças no Museu Mafalala. Há espetáculos que vão acontecer assim, simultâneo? Sim. No Museu Mafalala e teremos também, teremos Galatea, no caso, no Museu Mafalala e teremos no Espaço Macalas Artes a peça do Grupo Fragmentados, as Borbletas, Romeu e Julieta. Uau. É muito interessante este programa por isso. Número, ser itinerante. Vai aos vários lugares. Mas essa itinerância nos faz pensar sobre a cultura como um direito universal, na famosa Carta dos Direitos Humanos. Acho que essa ideia de expandir não só porque é preciso tornar o festival itinerante que vai a muitos lugares, mas também a lógica dos lugares que são eleitos e indicados para a programação acontecer, já por si só reforçam este objetivo de tornar o teatro mais acessível. levar o teatro para junto do povo e não o povo andar atrás do teatro. Mas ao mesmo tempo queremos incentivar aqui a questão da construção de novos públicos. Construção de novos públicos. As crianças estão lá nas suas áreas de residência. Os adolescentes estão lá, as crianças estão lá. Os alunos estão lá. Então vamos levar o teatro até eles. Eles veem o teatro, aprendem do teatro, gostam do teatro e quizás comecem a interessar sem também fazerem parte das companhias de teatro, dos grupos de teatro e quem sabe até criarem seus grupos pequenos de teatro em que os mais velhinhos irão lá apoiar. Por isso esta abertura, esta necessidade de tornar este festival itinerante. Pois, pois. E a relação entre o festival e os projetos similares à volta, como é que a programação também de certo modo é uma espécie de reforço a essa importância de estar conectado à energia da cidade e aos projetos que estão a acontecer na cidade. Tomamos em conta alguns, tanto que acabamos juntando mesmo ao Museu Mafalala porque tem várias iniciativas e também o festival acaba sendo um meio de turismo cultural, no caso, tanto doméstico assim que para quem vem de fora e procura também conhecer um pouco daquilo que é a história deste espaço, tanto o museu assim como alguns outros espaços que nós temos visitado. Acho que o Macala Artes também acho que é exaltivo. Sim, acaba tendo essa importância porque é um novo espaço com um conceito que acolhe muito a ideia de espaços alternativos. E vai à periferia, não é? Exatamente. E é esta coisa também de tornar os espetáculos acessíveis na ideia de criação de novos públicos. Ok, e aproveitamento de espaços mais alternativos. Exato. Isto até que ponto é um grande desafio para quem está a programar teatro, não é? É, é um grande desafio porque temos aqui o desafio da logística, particularmente da logística. O outro ainda é um desafio associado à natureza dos espetáculos. Nós vamos transportar o espetáculo que vem de Portugal para ele ser feito no Museu Mafalala ou no Macala Artes. Esse espetáculo foi concebido num palco moderno com um sistema de luz, com um sistema de som e toda aquela para frenar necessária para a construção de um espetáculo. E nós estamos a levar o espetáculo para um palco que é alternativo e um palco nu. A essência do teatro pobre que é nosso. É, é. Aí já é um desafio muito grande. O segundo é a logística porque se nós temos que fazer uma coisa itinerante precisamos de transporte. Temos que transportar os atores mas também temos que transportar os outros atores que não estão em cena nesse dia para poderem participar da festa. Este é um outro desafio. Questões de produção, na verdade. Questões de produção. Nós também temos que nos desdobrar em vários locais. Infelizmente, infelizmente ou felizmente os produtores do festival não tratam só do festival. Têm outras atividades. Mas mesmo assim nós temos que nos desdobrar em várias atividades. Temos que nos comunicar quem é que vai, quem é o produtor que estará no palco X, no palco Y e no palco Z. Portanto, é um desafio muito grande para nós como produtores e ao mesmo tempo para nós em questões relacionadas com a logística e com as finanças desta atividade. Mas também é uma oportunidade para os criativos. Acho que criar de zero acaba por ser uma oportunidade de encontrar um papel branco para escrever uma nova história. Ramadano, como programador, isto também acho que é um momento de festa para quem pensa inovação e criatividade. Realmente, é desafiador acima de tudo, mas eu acho que é em momentos normalmente de crise que surgem grandes ideias. Grandes cérebros, grandes mentes. Exatamente. Então, vamos nos reinventando, fazendo a coisa acontecer dentro das nossas condições, mas sem deixar de sonhar e levar a coisa para um outro nível. Então, a cada ano eu acho que isto acaba sendo notório e vamos chegar onde nós queremos. eu acho que é um pouco sobre isso também. Como sempre dizia o Dijo, o Sarmento, se fosse fácil não haver necessidade de não estarmos aqui. Então, nós vamos fazendo acontecer. E é também um pouco mais desafiador porque agora estamos numa realidade em que há salas a desaparecerem a cada dia de teatro e isso também torna a coisa um pouco mais complicada. Mas, vamos mesmo pegando a filosofia dos espaços alternativos que é para não deixar de fazer por conta de uma sala convencional que está a desaparecer. Então, criar e criar soluções. A 20ª edição do FIT, a maior ambição daqui para frente de um festival que existe há 20 edições? uma das maiores ambições por exemplo é tornar é profissionalizar profissionalizar a produção do festival. O que significa isso? É tornar este festival um verdadeiro espelho daquilo que é uma indústria criativa na área do teatro. É onde queremos chegar. O outro lado é capitalizar e por que não reforçar a nossa posição de referência na área de produção teatral em Moçambique, na África Austrália e quizás no continente em si. E, mais que isso, só na América. Passar o legado. Passar o legado e deixar que eles e os outros continuem com esta marcha. Exato. Isso vos preocupa muito a questão de passar a transferir competências para consequentemente gerar os continuadores deste projeto? É, preocupa-nos porque nós somos continuadores também em algum momento e temos que deixar e criar condições para que os outros continuem. Nós estamos a dar agora as ferramentas necessárias. É verdade que são aquelas ferramentas que nós damos a escopo e martelo. não é? Não tem uma escola precisa, mas é assim mesmo. Ainda bem que agora existe a ECA, ainda bem que existe a ECA, mas a ECA vai dar o teórico. Há uma distância muito grande entre o teórico e aquilo que é a prática, principalmente nas nossas realidades. É o Ramadano e os colegas não dormirem porque a qualquer momento o manequim vai ligar porque precisa de uma coisa porque o manequim vai dar uma ordem e é uma ordem que tem que ser feita. É o manequim também estar disponível para qualquer sugestão que eles trazem. E eles sabem a qualquer momento vão dizer que precisamos de coisa X. Eu tenho que dizer como é que abro como é que normalmente abro essa porta. Agora criem outras soluções mas eu normalmente abro assim. Exatamente. E isto é interessante. Quem dirige um festival há vários anos abrir-se a novas ideias. A necessidade de aceitar que provavelmente a visão do fundador pode ser muitas vezes corromper-se com o tempo e precisa de um olhar mais alternativo de outros elementos. O exemplo está. É o que nós vimos há bocado quando eu interrompi a ele. Há alguns anos eu tinha esta programação que ele estava a dizer aqui na cabeça. Eu vim a falar contigo que conhecia toda a programação. Agora eu não preciso decorar a programação. Isto é aqui uma máquina de decoração que decora, não é? Sim, sim. O Rabadano faz isso. Rabadano, isto está a ser uma escola muito importante para aquilo que tu queres para a tua vida. Está. Está a ser, não é? Está a ser. O que tu queres para a tua vida? Eu acho que tu... Grande pergunta. Eu acho que tu tens acompanhado e tens visto. Uma das entrevistas foi há uma tendência de desapareceres do palco para os bastidores. Já notei isso. É curioso. Não, pergunta-me quando é que ele desapareceu do palco. No ano passado nós levamos o FIC para Beira. Ok. E tínhamos espetáculo e ele fazia parte do espetáculo. Como ator? Como ator. Mas o espetáculo foi tão difícil devido à conjuntura. A plateia, o tipo de palco, a convivência em ti. No fim do espetáculo disse, Manoquim, eu já não vou ao palco. Fico só a produzir. Não queres ficar no palco como ator todo irresponsável sem ter que se preocupar com luz, com o transporte que não chegou, com os orçamentos que nunca são suficientes. o ator fica ali todo irresponsável. Por acaso, tenho feito as duas coisas, mas torna-se inevitável. De uns tempos para cá há uma grande tendência, porque eu fui percebendo que há esta necessidade de alguém que deva pura e simplesmente criar condições, né? que esteja disposto a ir atrás das coisas e a fazer acontecer. Porque na verdade há uma vasta gama de pessoas envolvidas na produção de um espetáculo em si. O espetáculo, o público só vê o espetáculo que está em palco. Mas há um espetáculo que começa muito antes, que é o espetáculo da produção. Que não é nada divertido. E que só termina depois do público sair. eu me apaixonei e a cada dia tenho me apaixonado. Tanto que o Manequim desafiou a ir buscar experiências de outras geografias, na verdade, que é na ideia porque eu acho que ele percebeu também esse bichinho que já estava em mim. Você estiveste fora a estagiar numa companhia? Sim. Estagiar na companhia JGM. Uma companhia que já vem trabalhando com girassoles. Em Portugal? Em Portugal. Ok. Então, foi para lá ver como é que eles trabalham. Claro, numa realidade totalmente diferente e com condições também totalmente diferentes das nossas. Mas, é ok como trazer isto para a nossa realidade com as condições que nós temos. Então, tenho sido desafiado a cada dia e é um pouco do que eu tenho por experiência própria e com as experiências que os 20 anos têm trazido. Pois, sem dúvidas. E é por aqui, né? Joaquim Matavel. Investimento na formação, nos continuadores. Uma formação que, obviamente, converge aqui, né? Sim, a teoria, mas, acima de tudo, a experiência é mais prática, o saber fazer. É uma prioridade. É uma prioridade. É uma prioridade transmitir conhecimento. Um conhecimento que não é transmitido, ele morre. Então, é responsabilidade de quem recebe o conhecimento poder apropriar-se desse conhecimento, torná-lo seu e aperfeiçoá-lo. Então, é o que temos que fazer, é o que devemos fazer nós todos. É o que o BAMU deve fazer daqui a mais algum tempo. Formar e aperfeiçoar os outros. E ficar a ver. Não somos eternos e não vamos pensar que teremos a mesma energia, a mesma irreverência. É o que nos fez chegar até aqui. É porque fomos persistentes, fomos referentes, fomos responsáveis, fomos irresponsáveis. Claro. fomos aprendendo com os nossos erros. Então, é preciso também, em algum momento, mostrar a eles, olha, isto aqui pode ser um erro, isto pode não ser. E, em alguns momentos, dizer, você avança lá. Não é o fim do mundo. A vantagem de ser jovem é essa também. Vai-se a tempo de se corrigir. De se corrigir. Acho que é a vantagem de ser jovem. Mas também uma pergunta importante, quando olhamos para a história do girassol e do fit, é que os mentores deste projeto, os membros do girassol, mais do que bons profissionais da cena criativa, são uma família. Há um espírito de irmandade muito particular dentro do girassol. Já, somos uma família. Acho que isto é muito importante dizer e partilhar com as pessoas. Sim, é importante. Mas isto é um espírito que fomos recebendo desde miúdos. Eu estava a dizer, nós viemos de uma escola que é da continuadores. e já naquela escola tínhamos de ser família. E quando fomos crescendo, esta questão de ser família foi se cimentando. Temos entre nós colegas que são afilhados uns dos outros, que são padrinhos uns dos outros e assim sucessivamente. Que se não são padrinhos entre eles, são padrinhos dos filhos de uns ou outros, são padrinhos acadêmicos e por aí em diante. e nós podemos comunicarmos, nos trocar aquilo são as nossas emoções, sentimentos, experiências e projetos a cada dia que passa. É realmente uma família que nesta altura sou capaz de dizer onde está fulano a fazer o quê e porquê que está fazendo. O Ramadano poderá fazer o mesmo e assim sucessivamente. E é importante que uma equipa que está a trabalhar junta tenha uma conexão e que o contato para o trabalho não termine apenas no trabalho. Não estamos a dizer que as pessoas precisam de ser confidentes, mas precisam de ser pessoas que se confiam umas às outras. Só assim é que se cria um espírito de equipa e um espírito de entreajuda. Pois. Já mostramos aqui algumas imagens e vale a pena reforçar já que o festival abre esta semana até porque estamos quase a terminar a nossa conversa e o nosso programa. Espetáculos que estão integrados no FIT, o Festival Internacional do Teatro de Inverno edição 2024. Aqui também é uma oportunidade para voltar a essa história e rever alguns dos momentos das edições anteriores que é o caso desta imagem que pudemos aqui ver. Mas claramente destacamos outros espetáculos importantes que este ano estarão em destaque no FIT e uma ocasião sem dúvidas para ver o melhor do Teatro Nacional. Meus senhores, obrigado pela vossa presença. Ramadano, o que acha que é importante partilhar com as pessoas sobre a programação e que não foi a que abordou? Bem, é mesmo convidar a todos. O festival inicia agora dia 29 de maio e vai até 9 de junho. E esse é sendo gratuito ou não? Não, não. Temos alguns sim, outros não. Entretanto, os infantis na sua maioria são mesmo gratuitos. Que bom. mas alguns não. Então, visitem nossas páginas no Facebook, no Instagram, que é para poder estar a par da programação. Nós estaremos no Franco Moçambicano e depois escalamos a X-App e logo de seguida escalamos Macalas Art, Museu Mafalala, o Instituto Guimarães Rosa, que agora é, que era o antigo CCBM, no caso, e também estaremos no Zinza e na Fundação Fernando Leite Couto. E teremos também workshops, convidar a todos os atores e criativos a se juntarem a esses workshops que é para fazermos um upgrade também. Sem dúvidas. Obrigado, Manuquim. Um aspecto importante de 20ª edição do FIT. 20ª edição do FIT. Estamos em festa e posso dizer este é o resultado de muita persistência. E outra coisa que já havíamos dito há alguns anos em algumas entrevistas, nós com este festival fomos desmistificando o teatro em Moçambique e em Maputo. Estamos em festa, queremos que todos os amantes do teatro estejam em festa, queremos que todos os amantes do teatro ocoram às salas de teatro. É verdade que há um movimento muito grande em que as pessoas já emigraram da cidade para fora da cidade e não é por acaso que estamos a fazer os nossos espetáculos já começarem na quarta-feira porque enquanto espera que o trânsito melhor pode ir ver um bom teatro quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta e termina. É uma boa oportunidade para isso. Muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço, voltaremos a falar muito em breve e até quarta na abertura. Nós vamos acompanhar o FIT aqui na televisão de Moçambique no mercado criativo de modo especial. Um grande abraço a todos até quinta-feira às 18 horas. Boa semana, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música e vão ao teatro. Um abraço. Obrigado, Manico. Legenda Adriana Zanotto